É para nós um prazer e uma honra tê-lo aqui, ainda para cima, representando um partido que não tem tido as melhores relações que seriam desejáveis com a Associação do Instituto de Direito. Temos tido altos e baixos, temos-los convidado permanentemente, porque esta casa é uma casa radicalmente autónoma em relação a partidos políticos, não somos indiferentes, não somos neutros, assumimos a nossa postura e a nossa posição, mas acima de tudo liberdade e democracia e, portanto, aqui cabem todos aqueles que se reclamam da democracia. E por isso mesmo, como consideramos que o PSD é um partido democrático, muito obrigado por responder afirmativamente ao nosso convite. Esperávamos que a sua vinda aqui suscitasse maior vinda, até porque ultimamente lançou alguma polémica dentro do seu próprio partido e, portanto, esperávamos que quer outros elementos de outros partidos, quer do seu próprio partido aqui viessem para o questionar, não responderam afirmativamente. Temos aqui pouco mais do que os habitués desta casa e que certamente também ficarão satisfeitos a Eurobíblia. Eu não vou dizer mais nada, só reafirmar o que nós consideramos que o poder autárquico foi uma das principais conquistas do 25 de Abril. Poder autárquico democrático. Porque sabemos como era antes do 25 de Abril, em que eram nomeados pelo ditador, depois do 25 de Abril é, de facto, um poder democrático, aquele que tem mais ligação direta com o povo, com os eleitores, nem tudo o que terá feito ao longo destes 40 anos foi positivo, também tem coisas negativas, mas não tenho qualquer dúvida em afirmar que muito do desenvolvimento de Portugal no pós 25 de Abril se deve à ação dos autárquicos do país e, portanto, como um dos representantes nessa área, as minhas felicitações pelo resultado global que tem havido depois do 25 de Abril nesse campo e os meus desejos de felicidades, não vou dizer que desejo que vençam as eleições, não sou hipócrita a esse ponto, mas os meus desejos de que tudo escorra bem, estou a dizer, estou a fazer um bocadinho aquele desejo que faço aos meus amigos, benfiquistas ou portistas, quando jogam com o Sporting, bom jogo, mas que vença o meu clube. De maneira que eu não tenho clube partidário, mas é evidente que me defino ideologicamente um pouco à vossa esquerda e, portanto, não quero ser hipócrita, mas acho que na democracia o meu diálogo está acima de tudo, portanto, muito obrigado mais uma vez e esteja nessa casa como se fosse sua. Obrigado.